Teatec aqui, RegiHard falando. O banner tá aí, ó. Não tem segredo do que que vai ser hoje. E cara, eu preciso arrumar aqui minhas coisas ainda. Deve dar pra escutar esse som alto aqui do lado, né? Eu acho que sim. Se não saiu é porque o microfone tá ok, mas depois eu dou uma olhada. Só que, beleza aqui, ó. Teatec aqui, RegiHard falando. O vídeo de hoje é o giro, já o banner tá aqui. E vou deixar passar na tela, vamos lá. 155 quartos pra girar, tudo gravado. E já vou avisar aqui antes de começar o giro. Eu não tô esperando ganhar nada, porque no último dei aspa, sorte. Isso aqui é o que eu realmente quero da direita, ou seja, eu acho que eu não vou tirar nada. Mas como eu tinha prometido há muito tempo atrás que iria girar nesse banner, então vou girar aqui pra não tirar nada mesmo, infelizmente. Então, vamos aqui a sorte. Eu acho que não vai ter sorte nenhuma. Mas se vier um servo de história bom, tipo... Se pelo menos, se não vier o 5 estrelas do banner, mas pelo menos vier o 5 estrelas tipo a Jeanne, eu nem sei o que que tem nesse banner. Pera aí só um segundo, tô enrolando mesmo, não tem jeito. É assim que as coisas são. Ai, caramba, velho. Não vai vir nada bom, viu? Só pra avisar. Tá, essas três aqui, ok. Ó, tem Saber. Se eu tirar essa Saber 4 estrelas aqui, já tá bom. Aqui no último banner eu já dei aspa, sorte, né? Não foi sorte de waifuismo, mas... Foi sorte... Assim, em relação à força dos personagens, né? Ó, tem a Jeanne. É 0.018% de tirar ela. Se vier pelo menos ela, eu tô bem, tá ligado? Mas vamos lá. Eu duvido muito, eu não vou nem contar com o banner, mas vamos lá girar. Primeiro giro. Que já era o banner, tá? Em situações normais, eu já pararia aqui. Assim, já não giraria esse banner, porque eu sei que vai dar ruim. Mas como eu prometi que ia girar tudo aí nele, vou girar tudo nele. Mas vim algo bom, acho que não veio mais não. Já era. Beleza, aqui dá pra ver que é só porcaria. Esse vídeo vai ficar longo, né? Porque até que é bastante coisa pra girar. Vai ser, sei lá, quantos minutos de vídeo só caindo isso aí. Pelo menos vem um 4 estrelas aí. Ah, 4 estrelas agora, dando spook, tá vendo? Alter Ego, mentira, velho. Pronto, ganhei ela no primeiro giro. Mentira, cara. Caramba, velho. Eu acho que é isso mesmo. Quando você não conta, você tira. Acabou já, mano. Acabei o vídeo aqui no primeiro giro. Pensei que ia demorar. Foi rápido, what the fuck. Mentira isso, velho. Seriasso. Eu vou até confirmar se eu tô gravando aqui, velho. Não é possível. É, a gravação tá tudo ok dessa vez. Caramba, 3 servos estrela, mano. Tão fácil assim. Quer dizer, 3 servos 5 estrelas. Cara. Olha. Coloca aí nos comentários o que vocês acham. Sinceramente. Primeira vez eu vou estar usando o comentário aqui do YouTube pra isso. Tá em vídeo. Eu vou dar um... Mano, eu ainda vou girar mais 30 aqui. Só por causa disso aí, tá? Ah, aí meu PC tá travando aqui. Tá meio zoado. Caramba, eu já tirei o que eu queria, velho. Assim, queria, mas eu nunca pensei que ia tirar, né? Caramba, velho. Tá, eu vou dar mais um giro de 30 aqui só pra... Bom. Tá complicado ter que configurar o PC, velho. Eu não queria editar o vídeo. Eu não sei se eu deixo essas travadas ou eu edito. Oh, droga. Infelizmente eu vou ter que editar. Dá um segundinho aí. Bom, voltei. Meu Nox não estava funcionando muito bem. Levei uma hora só pra tentar abrir ele de novo. Depois eu vou solucionar direito os problemas. Mas tá aqui. Último giro. Vamos lá. Tá, agora sim. Aqui não precisa vir mais nada. Porque a gente já tirou o que eu precisava tirar, né? Então aqui é um giro só pra finalizar mesmo. Espero que o Nox não trave no meio do giro, né? Tô dando até aquela confirmada de se tá gravando. Pronto. Agora eu tô... Acho que se tirar a Berserker de primeira, é sem Blood Soul antes. Então aqui já significa que não vai vir nada, tá? Tá vendo? Dois Assassin de primeira. Não vai vir nada. Aqui já pode ter certeza. A gente já tirou o que deveria tirar, entendeu? Aqui não tem problema. Aqui eu já não tô nem torcendo, tá? Eu já agirei pra brincar. Mas sinceramente eu não esperava que caia aquilo, hein? Isso. Agora sim eu posso falar. Que aquilo ali é sorte. Muita sorte, né? Bom, daqui pra frente eu acho que até o final do ano eu não tiro mais nada, por razões óbvias. Já dei mais som antes do que eu deveria. Aí, ó. Agora é só esperar assim até o final do ano. Mas o resultado já foi excelente aqui, tá? Nada... Nada reclamar, tá? Preparar aqui pro banner de verão e vamos nessa. Na verdade, eu vou fazer um pouco diferente. Eu tinha prometido que ia gerar tudo no banner de Insignia. Não posso fazer os negócios meia-meia só porque tirei ela de primeiro. É, mas... Eu acho que daqui pra frente, cara, vai ser difícil, hein? Tirar alguma coisa boa. Olha, é uma carta boa. Essa foi boa. Bom, vou fazer mais uns giros aqui até finalizar e tal. Giros do dia. Aí, é uma carta excelente de qualidade. Meu medo é o Nox travar isso aí. Tá travando de vez em quando. E o Nox tá meio ruim. Aqui no meu PC, né? No notebook tava de boa, rodando até rápido. Aí, mudo pra cá e fica bem zoado. Tá, vamos girar tudo logo, então. Eu não acho que vai vir nada, mas eu sempre vou passar essa... Esse clima aqui de como se fosse vir em água. Pela CS eu acho que já valeu a pena, hein? Bastante séria aqui no time. Espero que venha mais séria da Sakura. Essa eu também não tinha. Tá vindo muito séria que eu não tinha. Então tá valendo a pena pelas sérias aqui. Mas coisa boa já não veio mais não, viu? Nunca, pelo menos, nunca na minha história, tirei duas vezes o mesmo boneco. Só por estar girando o mesmo banner de novo. Tiro uns cinco estrelas que é boa, só que... Que é o normal, né? Tem até essa série aqui nesse pano, ok? Acho que ela deve ter em todos. Se vir em dois Berserkers seguidas, é sinal de sorte. E na outra eu falei que era sinal de azar. É realmente, cara. É porque eu tiro tanto Berserker que... O negócio foi de sorte pra azar, tá ligado? Quer dizer, foi de azar pra sorte. Mais dois giros e aí a gente finaliza. Mas valeu a pena. Os vídeos aqui no YouTube já começaram bem, né? Com essa sorte aí. Gigantesca. Tirar exatamente, cara. O que eu esperava, tá ligado? E eu, cara, foi impressionante aqui. Seria bom se esse Saber dourasse, porque eu não tenho nenhum Saber, cara. Se vir um Saber quatro estrelas, já tá ótimo. Segundo a S7, qualidade. Da mesma. Esse aqui eu já tinha. Tá sendo bom até girar esse aqui pela CS. Vale a pena. Não sei se eu clico pra passar ou não. Bom, vou só girar de vez. Agora sim. Desse momento em frente, eu já sei que tô girando pra não tirar nada. Mas não tem problema, porque... Já saí no mega lucro. Olha isso, cara. S7, extrema qualidade. Pronto. Já valeu a pena esses giros? Sei que nem eu valeu. Tanto. Beleza, último giro. Vamos nessa. Vou até beber aqui água. E aí E aí E aí E aí Beleza Bom, e esse aqui foi o último dia Do dia, eu tô até tentando dar skip aqui, velho, pra passar de vez Mas esse foi um bom vídeo, cara, esse foi um bom vídeo Por causa do primeiro roll, que isso, cara Valeu muito a pena Se tirasse ela duas vezes seria melhor ainda Mas é claro que não vai acontecer, né Queria pelo menos tirar... Aí, essa é uma carta... Ah não, não é a que eu tô imaginando Tem uma que eu tô precisando juntar cinco, mas não é essa Queria que pelo menos viesse o Saber Qualquer Saber quatro estrelas pra cima já serve Qualquer Saber quatro estrelas pra cima já serve E aí Não sei se eu pulo ou não Tô com vontade de pular, porque aí a gente já sabe que não vai vir mais nada, né E aí seria cortesia demais Já foi três de vez, cara Eu realmente não esperava Beleza, esse foi o giro final Só girar os três finalzinhos aqui Espero que venha uma série boa Nada demais Vixi O bom é que eu já consegui umas séries do evento, né Isso aqui vai ter mais farm E pronto, o Macedo tirou Não É, o final foi bem ruimzinho, velho Vou ser sincero Mas tudo bem, tá aqui o vídeo do dia E qualquer coisa, discorde aqui na descrição, hein Tchau Tchau